Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso Cantinho Ideias Criativas. A gente vai fazer uma aulinha hoje, diferenciada das outras artes que eu estou trazendo aqui para o canal, tá? Então, vai ser uma aula rápida, prática de fazer. Eu já trouxe uma ideia feita com isso aqui também, só que dessa vez vai ser um chaveirinho de bijuterias. Pois é, né? Entrei agora no mundo da bijuteria. Então, já que eu estou recebendo encomenda, vim trazer a ideia para vocês, né? Olha, fiz esse chaveirinho aqui que me encomendaram com o nome de um homem, é chaveiro para homem esse, tá? Olha, com essas letrinhas que a gente compra em lojas de montagem para bijuteria, tá vendo? Bem facilzinho de fazer, ó. Com fio de seda e argola de chaveiro e as pérolazinhas que vocês podem estar aí criando a maneira de vocês fazerem ele. E esse aqui é fácil demais, tá? Isso aqui até uma criança faz, tá bom? Eu vou fazer agora para uma menina, isso aqui vai ser para uma menina, então eu vou estar usando aqui o fio de seda, eu vou estar usando essa cor porque eu não tenho rosa. Depois eu vou ter que comprar fio de seda rosa porque é boa gente usar o fio de seda combinando com as pérolazinhas que a gente vai estar utilizando, tá? Eu gosto também de usar o preto porque o preto também dá um destaque, né? Mas esse aqui vai ser, eu vou estar usando essa corzinha, então eu cortei esse daqui, eu corto um pouquinho grande gente, porque a gente dá um nozinho nas pontas, né? E dependendo da quantidade, esse aqui tem 30, 30 centímetros, uns 35 centímetros, 35 centímetros. Aí para facilitar a entrada das pérolazinhas aqui, a gente dá uma selada assim de leve nas duas pontas, tá? Assim, ó. Dá para não queimar demais, tá bom? Pronto. Aí eu vou usar, utilizar essa argola de chaveiro. Vejo aqui a medida certinha aqui, não tem problema se ficar um em cima e outro embaixo, tá bom? Aí eu venho aqui, ó. Venho com a argola aqui, pego aqui as duas partezinhas aqui, puxo. Peraí gente, eu já estou fazendo... Toda vez eu me atrapalho nisso aqui. Deixa eu fazer novamente. Na liagem, em vez de eu botar por aqui assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Em vez de eu fazer assim, eu vou fazer assim, ó. Que dá mais certo, ó. Novamente. Pega a argola aqui e passa essa parte aqui, ó. Por dentro da argola, por fora que diga, ó. E puxa, tá vendo? E deu mais certo do que aquele outro jeito. Aquele jeito não dá certo, não. Toda vez eu me atrapalho com isso. E olha o que eu sou acostumada a fazer, viu? Aí vem aqui, ó. Dou mais um nozinho. Só para sustentar melhor aqui. E não ficar saindo daqui, que às vezes sai. Por ser um fio de seda, né, ele escorrega um pouquinho, tá? Então, e aqui é só a gente incrementar as peças que a gente vai usar. Primeiro, eu vou fazer... Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui um detalhe. Eu vou deixar a partezinha maior aqui, para o nome, tá? Para colocar o nome, porque o nome dela é um pouquinho grandinho. Aí eu venho com uma pérola. Essa pérola, gente, eu nem sei o número dela, mas eu acho que é a número 8. Mas, independente do tamanho da pérola, vocês façam aí. Tá certo? Aí eu venho com essa mais escurinha. Venho com essa aqui mais clara. Vou colocar aqui uma cruzinha. Se não quiser, vocês podem colocar outro aderesco aqui. Não é obrigado a fazer desse mesmo jeitinho. Aí eu venho novamente com mais uma pérola. Deixa eu ver qual foi o que eu vou usar. Vou colocar essa aqui. Gente, eu acho que é. Deixa eu colocar essa aqui, ó. Venho nesse. E agora, mais uma. Vou botar uma borboletinha, gente. Vou colocar uma borboleta. Será que essa borboleta entra aqui? Essa borboleta, ela é muito fininha. Muito fininha mesmo. Deixa eu ver se eu coloco ela ou não coloco. Vou ver se eu acho outra borboleta que eu tenho ali. Outro modelo de borboleta. Mas vamos ver se essa entra, né? Olha, tá vendo? Entrou. O negócio é selar um pouquinho aqui. Aí fica mais fácil pra poder entrar. Tá vendo que entrou? Olha aí. Consegui! Entendeu? Pronto. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa desse lado. E eu vou fazer o outro lado, que é com o nome da criança, tá? Aí eu venho com uma pérola igual essa que eu coloquei aqui, da mesma corzinha. Vou ali. Venho com uma outra. Posso botar essa ou então já colocar o nome, né? É melhor colocar o nome. O nome dela é Isabela. Então, eu começo a colocar a letrinha do nome da pessoa de trás pra frente. Então, se o nome dela termina com A, Isabela, eu vou começar pelo A. Pela letrinha A, tá? Essa aqui é outra letrinha que ela é um pouquinho grande. Muito humildinha também. Aí, quando aqui não dá, a gente pega uma outra letra pra colocar aqui, dê pra passar aqui. Certo? Essa aqui ficou... Não deu. Vou pegar um outro A pra colocar. Volto já. Bom, gente. Voltando. Eu botei em off aqui, tá? Olha, a gente... Quando vai colocar o nome da pessoa, a gente começa pelo... A última letra do nome da pessoa, tá vendo? Eu comecei pelo A, depois fiz o L, o E, o B, o A, o S e o I. Isabela. Tá ok? Então. Aí, depois, eu tô achando que eu coloquei o S de cabeça pra baixo, gente, ó. Eu vou trocar, virar aqui o lado certo. Assim. Agora sim. E vou colocar ele aqui, ó. Procura a letrinha. Se tiver aquelas letras maiores, melhor ainda. Né? Porque facilita aqui essa entrada. Mas dá pra fazer com essa também. Então, aqui, ó. O certo é finalizar um lado, depois vir e finalizar o outro, tá? Aí, aqui, eu vou colocar mais uma pérola. Aqui, ó. Como é um nome grande, ó. Não precisa de muito adereço desse lado, não. Tá vendo? Até porque ela vai ficar tipo assim. Ó. Como é um nomezinho muito grande, não precisa tanta coisa do lado do nome. Entendeu? Aí, esse daqui, eu vou vir com... É... Com esse nome aqui, vida. Um. E uma pérola pra finalizar. Aí, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Eu passo uma volta. E mais outra volta. No mesmo nó, tá? Um. Pronto. E aqui... Ó. Desse outro lado, eu vou colocar mais uma pérola. Vou colocar essa cor. E poderia finalizar já com outra... Com essa aqui, né? Pronto. Acho que já tá legal já. Tá de bom tamanho. Pronto. Aí, eu venho aqui. Tá? Fiz isso. Dou mais outra voltinha dentro do mesmo nó. E aqui, eu puxo assim, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui, eu vejo a altura que eu quero. Eu achei que ficou muito aqui embaixo. Eu poderia até botar mais alguma coisa. Porque eu vejo a diferença... Pra esse aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou subir mais ele um pouquinho e... Por isso que é bom fazer um pouquinho... Esse nozinho, ele... Esse... Esse cordãozinho, ele realmente um pouquinho maior. Porque, às vezes, acontece disso, tá? Isso é normal. Ó. Só um minuto aqui. Ó. Aí, deu esse nozinho aqui. Esse aqui, eu posso desmanchar. Mas, eu não vou desmanchar, não. Aqui mesmo, eu vou cortar e vou selar, tá? Aqui mesmo, eu vou selar. Pronto. Esse, ó, como ficou. Vou cortar esse aqui também. Se quiser subir mais um pouquinho o nó, é só subir mais, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. Então. Eu vou desmanchar esse aqui em off. Pra dar uma ajeitadinha nesse aqui. Vem aqui, dá uma selada, tá? Cuidado pra não selar o dedo junto. Pronto. E tá feito aqui o chaveirinho. Olha como ficou lindo. Tá vendo aí? Ó. Ficou bem legal. E tem umas letrinhas que são ainda mais bonitas do que essa, tá, meninas? E isso aí. Eu vendo um chaveirinho desse aqui a R$8,00, tá? Isso também vai depender do tamanho do nome e do tipo de pérola que eu vou estar usando pra colocar preço. Certo? E é isso aí. Fiquem todas com Deus e até a próxima ideia. Espero que vocês tenham gostado aí, como gostaram do pingete que eu fiz pra o celular, né? E depois eu trago outro modelinho do chaveirinho aqui, tá? Com pérolas também assim, com bijuteria. Fui. Cheiro pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí